Olha, nós temos muito prazer em sempre falar de companhias, empresas que se notabilizam no seu trabalho, no seu dia a dia. A TecVoz, que é um trabalho sensacional, através do chamado Vigilância Solidária, tem uma estrutura, uma subestrutura que nós viemos aqui para conhecer. E o Flávio estava me dizendo, nós estamos aqui, por exemplo, numa área que eu diria que todos os equipamentos que chegam são aqui redimensionados. Exatamente. Esse aqui é o departamento da engenharia dos produtos, onde são feitos todos os estudos e análises, sempre estudando as principais tendências, melhorias e tudo o que o nosso mercado precisa. Então a gente sempre importa e desenvolve esses materiais de acordo com a nossa necessidade. Para colocá-los no mercado à disposição desse trabalho que é espetacular do Vigilância Solidária. Agora, para ter esse trabalho que as câmeras, vocês instalam as câmeras em todos os locais, você tem uma super estrutura aqui, uma logística complexa, um espaço sensacional. Exatamente, exatamente. Porque assim, além do modelo da franquia, que também nós temos todos os nossos polos dos franqueados, nós também comercializamos os produtos para os nossos distribuidores. Então é uma vasta linha de soluções e a gente atua por todo o Brasil. Então realmente tem que ser uma logística bem estruturada para atender toda essa demanda. São mais de 2 mil metros quadrados, né? Exatamente, exatamente. Estamos localizados no Cambuci e são espaços... Muito legal. É muito interessante porque, imagine, para você instalar um processo como esse para todos os bairros, em qualquer parte do país, porque é IP. Exatamente. Aqui em São Paulo, praticamente, como tem a história junto com a prefeitura, com as câmeras da prefeitura, você entra em conexão, mas em outros estados, em outras cidades também. Exatamente. A tecnologia é a mesma, o diferencial é que aqui em São Paulo, automaticamente as câmeras que fazem parte do projeto Vigilância Solidária, automaticamente são compartilhadas com a prefeitura de São Paulo. Então, todas estão lá. Então, assim, outras prefeituras também estão aderindo ao projeto. Então esse conceito tem se disseminado por todo o Brasil. Muito obrigado, muito sucesso e a gente continua. Até já. Tchau, tchau.